E seguinte galera, simplesmente o maior evento do Oblock tá aí, mano, que é o RB Battles Comenta aí, mano, você acha, galera, que o RB Battle é o melhor evento? Tipo, na sua opinião, obviamente, mano Mas lembrando, galera, todo mundo se inscreve e ativa o sininho de notificação aí Que você vai tá apoiando demais, demais, demais o canal, mano E, mano, eu passei num certo local ali, mano Chega de uma lagada, meu parceiro Lembrando que no final do vídeo vai tá tendo um book de graça pra vocês E eu quero tá falando com vocês aqui, mano, sobre o RB Battles, mano O primeiro item que vai tá sendo basicamente de graça pra nós, beleza, mano? Vou tá mostrando ele aqui, mas lembrando, se inscreve e ativa o sininho Que vai tá apoiando demais Entra no grupo do Oblock, que lá tem a camisa do Brasil lá, mano Pra você ficar bem chavoso com a roupinha do Brasil, beleza? Vou deixar matando esse personagem aqui, ó, mano Que coisa, vou tá fazendo o famoso Farmas E olha aqui, mano, ó, vou tá mostrando pra vocês esse item aqui Tá vendo esse item aqui, ó, galera? Basicamente esse item aqui, ó Que vai ser basicamente um item pra nós tá colocando na cintura, mano Aqui tem esse hígado, RB Battles Deixa eu só dar uma redinha aqui Eu não lembro o que que tava escrito na descrição dele aqui, ó, beleza? Que a batalha esteja com você no RB Battles, beleza? Terceira temporada do Championship, beleza? Basicamente esse item aqui vai tá sendo de graça pra nós Eu já sei como que nós vai tá ganhando ele, mano Mas lembrando, se inscreve e ativa a sua notificação Pra tá ganhando ele, basicamente, o que que você tá fazendo? Vai ter que ser inscrito no meu canal Porque ele vai sair em um momento específico E nesse momento que sair Eu vou tá gravando aqui e vou tá mostrando pra vocês, beleza? Esse item aqui é simplesmente o item do RB Battles Vocês podem ver aqui que foi upado pelo próprio Roblox E ele é o item aqui, ó, que vocês podem tá vendo Que é pra tá ficando na cintura da sua skin, beleza, mano? Olha aí como é que vai tá ficando pra você, beleza? E esse item aqui, galera, não vai tá ganhando Esse item aqui eu acho que vai ser o item mais fácil Vocês tá ligado que no RB Battles Eu não lembro se foi no 1 ou no 2 aí Mas que eles lançaram item no catálogo, não foi? Então, com esse item aqui vai tá sendo a mesma coisa, galera Esse item aqui vai direto para o catálogo, mano Simplesmente vazou alguma informação lá no Twitter Lá, mano, da galera comentando lá no grupo do RB Battles E simplesmente perguntaram do item Graz Que é o item Graz Aí falaram que se perguntaram se ia ser no catálogo ou em game Eles falaram simplesmente, galera, que ia tá sendo no catálogo, beleza, mano? E com isso, basicamente, já foi confirmado aí, ó Esse item de graça pra nós Ainda bem que esse item aqui vai tá sendo de graça, né, galera, mano? Porque ele é muito, mas muito bonito Ele é simplesmente o item pra tá colocando na cintura Se fosse pra tá colocando nas costas, ia tá sendo legal Só que, mano, na RB Battles aqui, ó Vou tá mostrando pra vocês aqui alguns itens que eu tenho Meu Deus, eu cliquei no avatar de novo aqui É muita burrice de mesmo, cara Mas aqui, ó, vou tá vindo em acessório, vou tá vindo em back Normalmente na RB Battles, eles dão item pra tá colocando nas costas Que nem aqui, ó No último RB Battles aqui, ó, mano Acho que foi no último, né, mano? Eu sei lá Aqui, ó Ó, teve... Nossa, só um tanto de item pra tá colocando nas costas Eu não tô reclamando, mano Continue dando item Mas aqui, ó Uma mochila, um arco, três espadas e mais uma asa, mano Simplesmente tudo pra tá colocando nas costas Dessa vez eles tão sendo diferenciados Tão dando item pra nós tá colocando na cintura Vai tá ficando basicamente igual essa katana aqui, ó, mano A katana do Kokushiba aqui, ó Vai tá ficando na cintura Só que é desse lado aqui Então ele vai ficar junto com esses acessórios aqui, ó Pra quando você pegar o item Você já sabe onde que vai tá Você vai tá vindo acessório Vai tá vindo em aqui, ó Que é cinturas Eu não sei, beleza? Mas basicamente é esse item aqui, ó, mano Comenta aí uma nota de 0 a 10 pra esse item Não esquece de deixar o seu nick do Roblox junto aí, mano Que vai ser muito, mas muito top, mano Nós tá pegando esse item aqui, mano E olha aqui, galera Estou entrando nesse jogo do Roblox aqui, ó Que é o Catálogo Heaven, beleza? Que esse mapa aqui é um mapa muito bom Pra tá testando itens do Roblox Não tá clicando em não aqui, ó Você vai vir em Catálogo Ah, não Skin do Gojo, não, cara Deixa eu ver aqui se o gráfico tá no 10, tá? Vai ficar bonitinho Você vai tá colocando o ID do item aqui, ó Vai tá clicando Enter E aqui você clica em Try On, beleza? Fazendo isso Pode tá vendo que já ficou aqui do lado Vou tá fechando tudo aqui, ó, mano E é basicamente desse jeito aqui, ó Que vai tá ficando na sua skin, mano Como se tiver usando ela dentro de algum jogo O item já tá ganhando um destaque a mais, galera Se o item simplesmente soltasse efeito Comenta aí Você gosta de itens com efeito? Porque eu gosto, mano Dá uma destacada mais nóis no mapa E é basicamente desse jeito aqui Que vai tá ficando pra você Comenta aí o que você achou, mano É uma espadinha, mano Quer que se nós for pensar, galera Direitinho É uma espadinha de raio... Raio laser, que fala? Aquele dos Tauros, né? É, deve ser raio laser, mano Tem galera conversando aqui, mano É tudo gringola, mano Deixa eu dar uma fichicada aqui Quase música, cara Pode ser essa música aqui? Não! Não pode, não pode Mas basicamente é isso aí, mano Comenta aí o que você achou Dessa espadinha aí, mano Eu achei ela bastante bonita, hein E o mais bom de tudo É que vai tá sendo de graça pra nós Mas basicamente é isso aí Esse daí vai tá sendo Um dos itens graças pra nós Lembrando, galera Que vai ter muito, mas muito item, mano Eu já fiz um vídeo de como nós vai tá pegando Como nós vai tá pegando os itens Mas lembrando que Quando esses itens sair Oficialmente no Roblox, galera Vai tá tudo Eu vou fazer um vídeo todo certinho, hein, galera De como tá pegando esses itens Beleza, mano? Então eu peço que você compartilha E ative o sininho de notificação, galera Porque é muito, mas muito importante Pra mim, mano E pra vocês também, né, mano Porque eu vou tá gravando aí Ensinando vocês A tá pegando os itens aí, mano E eu quero ver todo um pegando, mano Que depois vou tá fazendo Uma mega live aí, mano Pra tá jogando com vocês Ver como é que vai tá vendo Ou ver como é que vai tá vendo Ver como é que vai tá sendo Ajudando a galera que tiver dúvidas aí Se der pra tá ajudando em duo, trio, sei lá, mano Vou tá ajudando a galera também Mas é isso aí, mano Se inscreve Deixa o like Ativa o sininho de notificação Se você quer ganhar o alvo de graça Vou tá mandando o Roblox de graça pra vocês Mas lembrando Entra nesse grupo do Roblox Que eu vou tá mostrando pra vocês agora Que é o FamíliaFX, beleza? Lembrando que é nesse grupo aqui Que eu mando os Roblox pra vocês Se você não tiver nesse grupo Há mais de 15 dias Infelizmente eu não vou tá conseguindo Tá mandando os Roblox pra sua conta Lá tem diversas camisas Tem a calça do Brasil E também tem a camisa, beleza? Só que eu não sei porquê Que eles atualizaram E as roupas não tá aparecendo aqui, mano Mas vai no meu perfil do Roblox aí, galera Que você vai tá vendo a roupa do Brasil, mano Usa aí Que vai tá sendo muito top Tá apoiando o Brasil, né, cara? E beleza Começou aqui Bora tá vendo Quem vai tá ser os guiadores E se todos eles comentaram O seu nick do Roblox, beleza? Aqui, ó A Ana comentou A Timis também A Rose aqui, ó Rose, beleza Comentou É o David, mano Acho esse evento aí, Bebeiro É o melhor É sim, mano Aí tá vendo Não sou eu que acho o melhor evento Ele também, mano Ó, o Prime MC Mas infelizmente não comentou o nick E eu tenho que tá deixando a galera Aqui, ó, mano Todo mundo comentou o nick Agora eu vou tá vendo aqui Se tá todo mundo lá no grupo do Roblox Se tiver todo mundo no grupo aqui Já vai tá recebendo seus Roblox, beleza? Aqui, ó A Ana tá, mano Boa Ana Bora ver aqui, ó Timix também Se tiver no grupo aqui, ó Já vai tá recebendo Lembrando, galera Que você tem a oportunidade Tá ganhando aí, galera É só você tá comentando Tem que se inscrever aí Pra tá apoiando o canal E ajudando a gente A gente tá batendo As metas de inscrito aí, ó Beleza? Tamo quase batendo a meta De 130 mil inscritos Mas, beleza Tá aqui os ganhadores aqui Foi toda a galera Que comentou no último vídeo aí Vou tá mandando Roblox pra galera E pode tá checando a sua conta Que você vai ver que vai ter Todos os Roblox aqui Que eu tô mandando Já vai tá na conta de vocês Mas, basicamente, é isso aí, galera Olá, mano Tudo pago Mostrar pra vocês aqui Nas logs E aqui, ó, mano Os últimos ganhadores da galera Que foi pago aí, beleza, mano? Então, basicamente, é isso aí, galera Peço que você se inscreve, né, mano? Que é o único jeito Vai tá ajudando aí, mano É aí, bebê Vai tá começando dia 5 Acho que é dia 5, mano Que é a data Mas, assim que começar Eu vou tá postando o vídeo aí Só você ter o sininho ativo aí Que você vai tá ficando Por dentro de tudo, beleza? Não esquece de seguir Nas redes sociais também, mano Caso... É se você quiser, né, mano? Se você quiser, segue lá Mas segue lá, né? Eu falo se você quiser Mas fico pedindo toda hora, né, mano? Entre no grupo Discord Grupo Discord Lembrando que lá Não é sorteio de Robux Todo dia Mas, às vezes, tá rolando aí Eu tô tentando manter Uma frequência Não por dia, mas Porque tem que focar no canal As coisas e tal Mas eu vou ver Uma sequência aí Pra tá fazendo Sequência não Frequência de sorteio Pra tá fazendo lá, beleza? Mas aí, deixa o like Se inscreve Valeu Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui!